Música Esse passinho é novo e as minas ficam malucas Quando o bonde lançar Sarra, 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 sarra Com a mão na nuca Sarra, 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 vai! Com a mão na nuca 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 Sarra, 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 saco a mão na nuca Esse passinho é novo e as minas ficam malucas Quando o bonde lançar Sarra, 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 saco a mão na nuca Com 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 a mão na nuca Esse passinho é novo e as minas ficam malucas Com a mão na nuca Sarra, 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 saco a mão na nuca Esse passinho é novo e as minas ficam malucas Quando o bonde lançar Sarra, 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 saco a mão na nuca Com a mão na nuca